Música Meu coração é preto, branco e vermelho Sou Jack, sou fogo, meu irmão Eu boto o pé na garra desse coelho Tem raça e pedigree, nasceu pra campeão O Jack verde rola a bola cheio de emoção É líder isolado no meu coração Jack, nasceu campeão Nasceu com a taça na mão O Jack faz a finta, pinta o set, mete gol E o gritão da galera é o gol Jack, gol Remembro sua história gloriosa Nos idos de setenta e seis Na cidade dos pencefes, na cidade das flores Nasceu tricolor dos tricolores O coração do povo já pervia Paixão por ele que se chamaria Jornilha esporte clube, esse coelho meu irmão Já nasceu com vocação pra campeão Jack, nasceu campeão Nasceu com a taça na mão O Jack faz a finta, pinta o set, mete gol E o grito da galera é o gol Jack, gol Jack, gol Soltando os títulos ou e fora conquistar-nos